Fala, gurusado! Indiana Johnny dos Pompers na área. Eu vi que o Chupetinha tava se programando pra gravar um vídeo aqui contando essa história dele. Aí sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar pra mãe dele, vou pegar umas furadas, umas cagadas aí que ele aprontou e daí depois eu vou contar pra vocês. Enquanto ele fica gravando ali, eu vou ligar pra ela. E daí, enquanto ele não termina, eu vou... Que esse burro me trouxe de novo aquele traguinho bom lá do... Que eu acho que é da Argentina esse trago, que ele ainda não me explicou direito. Mas é bom, gurusado! Ele trouxe um novo aí, eu vou ficar tomando aqui. E daí eu vou ligar pra mãe dele e depois no final eu conto as cagadas aí, umas coisinhas aí que ele aprontou por aí. Vamos dar, gurusado! Eita! Eu trago é forte e pesado, mas... É bom, eu tô só tomando desse agora. Beleza! Sou o Gustavo Blume, tô numa viagem pela América do Sul de fora de cá. E no momento estou trancado no Chile aqui por causa da quarentena, porque as fronteiras estão fechadas. E hoje vou falar um pouco sobre a minha história, tudo que eu passei resumidamente um pouco na vida e até chegar aqui. Eu nasci na cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. E morei lá só até os quatro anos e logo fui morar em Voti, porque eu tinha bronquite. E lá era uma cidade com muita indústria e coisa, então ia ser muito difícil de eu me curar lá e tal. Meus pais resolveram ir morar pra Ivoti, que é uma cidade do lado ali, fica bem pertinho. A família, minha avó, meu avô, eles moravam lá. E eu, na verdade, eu basicamente me criei lá, porque eu passava a maior parte do tempo lá com meus avós. E daí depois que eu comecei a ir pra escola, então eu fiquei mais longe deles, né? Até eu ir pra escola eu falava muita coisa em alemão, entendi um monte de coisa, depois eu desaprendi tudo, né? Mas então assim, eu estudei numa escola municipal lá de Voti, que era o do Meneghete, da creche até a oitava série. Eu era um bom aluno até ali, sexta série, eu era muito comportado. Ganhei primeiro lugar no ProERD, na redação do ProERD. Muita gente acha que fez ProERD, né? Então eu tirei primeiro lugar, pensa no orgulho da família, né, rapaz? Ganhei troféuzinho e tudo. E daí, tenho fotos pra comprovar. E daí depois que eu me formei na oitava série lá, eu peguei e fui pra uma escola estadual lá de Voti, né? Que é a Matias Chitzky, basicamente todo mundo ia pra lá. Mas daí com 13 anos eu já tava trabalhando, né? Comecei a trabalhar numa empresa pequena lá do meu tio. Trabalhava com couro e coisa. Quase toda a minha família, da parte do meu pai, trabalha nesse ramo de curtume, couro, esses negócios. E nós fazia o couro pra ser feito a luva, aquelas de trabalhar em solda, essas coisas. É IPI, material de proteção, né? Então eu trabalhei lá meio turno dos 13 até os 16. E estudando e tal. E depois com 16 anos meu pai resolveu, ele trabalhava num curtume, ele resolveu sair e abrir a própria empresa dele, né? Então, tipo, ele abriu do mesmo esquema que o meu tio e tal, porque foi uma sugestão dele que ele ia ajudar. E eu parei de trabalhar com o meu tio e fui trabalhar com o meu pai. O negócio era assim, meu pai tinha o dinheiro, queria abrir uma empresa. E eu fui lá com 16 anos e era eu que sabia fazer os negócios. Então, tipo, eu meio que tocava assim, nós que ia fazendo junto e tal. E era só eu e ele trabalhando no começo. Algumas máquinas alugadas, era uma empresa bem pequenininha, né? E depois a gente foi trabalhando, trabalhando e a gente foi crescendo devagarinho. A gente chegou a ter até 10 funcionários, acho que uma época. Trabalhava pra caramba, assim. Minha mãe largou o emprego também, foi trabalhar lá pra cuidar do escritório. E assim a gente foi indo. Eu trabalhei lá até os 18 anos, porque tipo, eu e meu pai nós brigávamos pra caramba. Nós brigávamos muito mesmo. E eu tava com estresse, eu tinha pressão alta de 18 por 9. Me atrapalhei bastante na questão dos estudos e tudo. Eu fiz só até o segundo grau ali. Não tenho faculdade, né? Não tenho nada. Mas eu acabei me destacando, assim, na parte profissional. Acho que por esse fato de eu trabalhar desde cedo, assim, tem muita responsabilidade, né? Então, assim, com 18 anos eu saí de casa, eu acabei brigando com meu pai, né? E fui embora de casa. E comecei, então, me virar por conta própria. Tive a ajuda da família dos meus amigos, que eu já ia bastante lá no final de semana. O Rob, o cabeça, o Fabrício, né? O pança, que é o Fábio. E a mãe dele, o pai dele, me acolheram lá na casa deles. E eu fiquei lá. Fui trabalhar de servente de pedreiro com um amigo do pai, do Rob, que me contratou. E eu trabalhei, acho que, tipo, uns três ou quatro meses, mais ou menos. E, nossa, não foi fácil. Eu já trabalhava meio no pesado, assim, lá na empresa do meu pai. Eu fazia bastante força e tal, mas trabalhar de servente de pedreiro no sol e coisa, ainda mais que eu, que sou alemão, né? É difícil. Então, foi bem trabalhoso, assim. Mas era o que mais me dava dinheiro ali no momento, né? Eu tinha umas outras propostas de trabalho no ramo que eu fazia antes, mas eu ia ganhar super pouco. Então, eu trabalhei lá e, depois, um conhecido da família do Rob também estava abrindo uma empresa de cadeira e mesa para restaurante, essas coisas. E falaram bem de mim para ele. Então, eu fui lá, fiz uma entrevista e acabei virando vendedor. Eu era o único vendedor da empresa. Eu estava com 18 para 19, uma coisa assim. E, com a minha motinha, eu tinha uma phaser preta que eu estava... Quando eu saí da casa do meu pai, eu estava pagando ela ainda e tal, mas aguentei no osso. Ah, uma coisa interessante. Eu saí de casa com uma mochila de roupa e 10 pilas no bolso e uma moto que eu estava pagando. Então, por isso que eu lutei tanto, né? Então, daí eu fui trabalhar lá. Passei a ganhar um pouco menos do que eu ganhava como servente, porque a empresa era bem nova, era uma coisa bem difícil de vender, mas era algo que eu sempre quis fazer, que era ser vendedor, né? Então, eu sempre quis trabalhar com isso e tal. Até é muito engraçado que, quando eu trabalhava lá com a minha mãe, com o meu pai, eu comentava às vezes com a minha mãe assim, eu dizia, um dia eu ainda vou vender alimentos, né? Porque é uma coisa que eu acho que dá dinheiro, não sei o quê. Todo mundo come, aquela coisa toda, né? Então, beleza. Comecei a trabalhar lá e isso durou, tipo... Não sei se chegou a fechar dois anos, mas aí resolveram fechar a empresa lá, não sei o que aconteceu, beleza, mandar todo mundo embora. Eu estava com um kitnet alugado, aquela coisa, me virando, né? Foi a primeira e única vez na vida que eu peguei seguro-desemprego. Então, eu pensei, cara, não posso... Não vou dar uma divadiva aqui, ficar só pegando seguro-desemprego, esperar para depois arrumar trabalho, né? Comecei logo a procurar serviço e tal, e comecei, então, a largar currículo na empresa, que era que eu depois trabalhei bastante tempo. E comecei, larguei umas três vezes currículos lá, só que nesse meio tempo, até que eles foram me chamar, eu consegui um bico de vendedor de Sky, com o Rodrigo lá em Novo Hamburgo, lá, parceiro lá. Faz tempo que a gente não conversa pessoalmente, mas de vez em quando ele manda mensagem. Então, eu vendia Sky de casa em casa, assim. É aquele esquema que a galera faz por telefone, oferecendo plano, eu ia nas casas, né? Então, eu ia lá bater palma, onde não tinha ninguém, eu deixava um panfleto com o meu telefone e tal, e assim eu ia vendendo, e dava pra tirar uns trocadinhos meio bacana, né? E pegando o seguro-desemprego, né? Me virando, né? E daí, logo, a empresa, então, me chamou, né? Pra fazer entrevista. E daí, eu fiz a entrevista, eu passei, então, eu virei vendedor de apoio da empresa, que era o cara que tirava férias. Se alguém fosse demitido, eu ia lá no lugar vender e tal. E fui trabalhando e, nossa, eu acordava de madrugada, passei pra viajar, eu trabalhava que nem um louco. E eu logo, e eu acabei me destacando, né? Porque eu conseguia vender bem e tal, aquela coisa. E, exatamente em um ano, eu fui promovido pra atender as contas especiais da empresa. Então, eram as grandes redes, aquela coisa. Aí, ficou bacana, sabe? Daí, comecei a ganhar melhor. Só que, em compensação também, a pressão era gigantesca, né? E daí, eu trabalhei alguns meses lá, como funcionário, fazendo isso. E depois, a empresa começou a fazer proposta pra gente virar representante, né? E eu fui o primeiro a aceitar. Porque eu sou assim, eu sou meio louquinho, né? Bom, se eu não fosse, eu não tava aqui viajando, né? Então, eu fui o primeiro a aceitar. E daí, virei representante. E comecei a trabalhar pra eles, mesmo esquema, só que com o meu carro, por minha conta. E daí, querendo ou não, se tornava um pouco mais leve o trabalho, porque daí eu não tinha mais... Eu tinha que bater minhas metas, fazer o meu trabalho, mas eu tinha um pouco mais de liberdade, né? Então, fui fazendo isso. E daí, eu fiquei lá seis anos, né? Cinco anos nas contas especiais. Ganhava bem, né? Ganhava um salário bem bacana, assim, tal. E só que, cara, começou... Ah, e daí, eu tava namorando. Eu namorei seis anos. Nesse meio tempo, era um vai e vem. Eu viajava pra São Gabriel. Segunda-feira, voltava. Daí, viajava ali por todo o... E São Gabriel, no caso, eu tinha uma casa alugada que eu dividia com outros representantes, né? Que, bah, os caras eram muito parceiros. A gente é amigão até hoje. E daí, era que ele vai e vem toda semana pra casa. E vai e volta. E namoro e tal. Daí, chegou um ponto que não deu mais certo. A gente acabou terminando, né? Foi bem bacana, assim, o namoro e tal. A gente viajava pra caramba. A gente curtiu bastante coisa, mas, né? Infelizmente, não deu mais certo, tudo... Beleza, segue o baile. E, cara, daí, isso se passou quase dois anos depois que eu terminei e tal. Que daí, eu fui morar quase que fixo em São Gabriel. E não tava mais a pressão no trabalho pegando. Eu tava ficando bem estressante. Eu com um monte de conta pra pagar. E um monte de coisa de pepino pra resolver. Aquela coisa. E eu sempre gostei de moto. Não tinha mais moto. Daí, eu comprei uma moto de novo. Então, aquilo ali foi um pouco o meu escape. Minha válvula de escape. Que daí eu saía pra dar uma curtida de moto. Pra lá e pra cá. E tava sempre curtindo. Daí, beleza. Mas, agora, falando do sonho, né? Vou tomar um gole aí, rapaz. Depois tu corta essa parte aí. Ô, editor. Depois tu corta aí que eu vou dar uma moiada no bico. De bico seco não dá, né? Beleza. Então, beleza. Foi quando eu comecei... O sonho de fazer uma viagem, assim, já é de muito tempo. De muito tempo mesmo. E eu, como eu tinha falado, eu vi uma vez um blog, Eduardo Ávila. Até esses dias foi muito bacana. Eu fiz um vídeo no Insta falando pra galera sobre ele. Daí ele me chamou, a gente trocou uma ideia rapidinho lá. Bem da hora. Mas esse cara foi o que me inspirou, assim, foi quando despertou, assim, eu disse, caraca, eu preciso fazer isso. Porque ele é um cara que saiu pra fazer uma viagem até Ushuaia e voltar pra, acho que era Minas Gerais, a cidade dele. E no fim o cara foi viajando e ficou três anos viajando na estrada. Isso foi de moto, né? E passou por 19 países e eu achei aquilo muito da hora. E eu sempre pensava assim, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso. Tanto é que a minha ideia inicial era fazer de moto. E comecei a ficar com aquilo na cabeça. Comecei a planejar e quebrar a cabeça e comecei a pesquisar. Eu fiquei quase um ano, assim, pesquisando coisas. Daí, sim, eu já acompanhava bastante galera no Insta, né, de viagem. Mas daí, sim, eu comecei a seguir mais gente, mais gente e pegar o máximo de dica possível, coisa assim. E fiquei um ano, assim, daí comecei a guardar uma grana. É, tipo, eu guardar, guardar dinheiro, não guardei muito, né? Mas eu sabia que se eu saísse da empresa, né, rompesse o contrato, eu ia ter uma grana bem da hora pra pegar, né? Então foi quando eu decidi, fiquei quase um ano planejando, mas que daí comecei a botar em prática mesmo, foi uns quatro, cinco meses, que daí eu falei com a empresa que eu queria parar, aquela coisa, levou um tempo, né, até achar outra pessoa botar no meu lugar, aquela coisa toda. E, então, assim, pesquisei muito, fui me preparando, já imaginando como eu ia fazer, daí eu já mudei a ideia, resolvi não fazer de moto, então eu achei mais seguro e mais prático fazer de carro. Aí eu já comecei a imaginar como mudar meu carro, aquela coisa toda, né? Então eu comecei a botar em prática. Saí da empresa e daí demorou mais uns dois meses e meio até que eu consegui sair pra estrada, né? É, peguei minha mãe no final do ano, minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, uma de, agora estão com uma de 14 e uma de 10 e saímos pra dar uma viajada. A gente foi nos parentes, né, nos meus tios do Paraná, minha mãe é do Paraná, então antes de eu sair pra essa aventura, né? E daí, beleza. É, saí e agora estamos aí. É, levou uns dias até eu conseguir o meu, chegar meu documento do carro, teve aquela história lá de tira DPVAT, bata DPVAT e daí atrasou a impressão dos documentos e daí eu fiquei um 20 dias esperando, então atrasou um pouco a minha viagem, mas beleza, tudo certo. E saí no dia 1º de fevereiro. Dia anterior da viagem, medão, não consegui nem dormir, isso que eu sou meio metido é corajoso, né? Pausa pro gole. Vamos lá! Então, assim, o primeiro, um dia anterior e o primeiro dia de viagem foi uma ansiedade do caramba, né? Muito forte a ansiedade, sim, um pouco de medo, a preocupação de talvez ter esquecido algo, aquela coisa toda, né? Mas galera, no fim, tu traz muito mais coisa do que tu vai usar, tu acaba usando a metade das coisas só, é muito engraçado e tal. Hoje eu traia, sei lá, quase a metade do que eu trouxe, né? Pra me virar. Mas, tudo certo e, pá, tô só curtindo o rolê. Agora, né? Tamo aqui parado devido ao que tá acontecendo aí, mas tudo certo, eu com muita sorte encontrei um lugar bacana pra mim ficar. Ontem começou a nevar, tá apertando o frio, tanto é que o golezinha que eu tô tomando aqui eu só larguei um pouquinho do lado fora do carro ali uns 10, 15 minutinhos, tá geladinha, né? E tá tudo certo. E é isso aí, galera. Minha história é mais ou menos essa, com bastante superação, assim, eu me viro bem. Eu acho que é isso que me deu bastante força também pra fazer essa doideira sozinha, assim. E acho que é isso tudo que não me deixa desanimar, como muita gente pergunta pra mim. Cara, como é que tu mantém a alegria que nem eu tô aqui fazendo altas bobeiras aqui, dou risada todo dia, acordo dando risada. Porque, velho, eu acho que, tipo, tem muito da criação, da parte da minha mãe é sensacional, né? Tanto é que no dia que eu falei pra ela da minha ideia da viagem, ela falou na hora, né? Não tem que ir porque é bacana, né? Então, cara, minha mãe me apoia demais, minha mãe me apoia demais. Tanto é aqui, ó, eu sou tão amigo da minha mãe que é a primeira menina que eu fiquei na escola, quando eu era bem novinho, ela me deu uma foto dela, assim, eu cheguei em casa na hora, assim, eu disse, olha aí, mãe, tá na hora aqui, eu não sei o quê. Tipo, então, assim, eu e a mãe é uma amizade muito da hora, sabe? A gente se dá muito bem, eu nunca escondi nada dela. Nossa, eu, quando eu era adolescente eu fiz altas cagadas aí, mas tudo certo, né? E ela sempre me apoiou, claro, me xingou também, né, e tal, mas ela sempre me criou bem, com bastante liberdade, eu acho que isso me tornou uma pessoa, assim, com bastante coragem, né? E determinação, e que não se abala tão fácil, né? Então, não sei, eu não sei explicar como eu mantenho o bom humor na situação difícil, mas tamo aí, tudo certo, e segue o baile. E é nóis, e daqui a pouco sai mais uns videozinhos aí pra nós dar umas risada aí, porque é o que nós temos pro momento, e vamos lá! Fala, cruzado! Então, o negócio é o seguinte, ela me contou três cagadas aqui dele, esse burro não conta esse tipo de coisa, duvido, acho que ele só falou coisinha bonitinha, não sei o quê, não sei o quê, chupetinha de baleia é mais maleno que vocês imaginam, gurizada. Agora eu vou contar o negócio aqui, e ele que se lasque, quer saber? Aquele dia ele me trollou lá do negócio da língua no ovo lá, hoje quem vai trollar ele? Sou eu, ele que se lasque. Então, o negócio é o seguinte, a mãe dele contou que o chupetinha de baleia, na quinta série, fugiu da escola porque não tinha copiado uns negócios do quadro lá, e a professora disse que se no outro dia ele não tivesse vindo com as coisas copiadas, ele ia pra direção. E o burro pegou no meio da aula, foi lá e pulou a cerca e fugiu pra casa. E daí, claro, né, contaram, daí começaram a ligar na casa dele, esse tonto foi lá e atendeu o telefone, mas é meio burro, né? E daí atendeu o telefone, e daí era a escola. Daí depois a mãe dele ligou e ele atendeu de novo o telefone, aí ela ameaçou dar uns pau nele, ele tava em casa. Quando ela chegou em casa, ele tava ajoelhado no sofá, rezando pra mãe dele não bater nele, mas é burro. Depois ela teve que ir com ele no colégio, mas tem um coitado mesmo. Outra coisa que depois na adolescência esse bocó fez, foi lá e tomou-lhe uma cachaçada lá, e daí quando chegou em casa, ele usava a chave do portão num cordão amarelo, daí deu tão medo que esse burro tava. Ele perdeu, deixou cair no chão e não enxergava. E se deitou no portão lá e dormiu, né? De manhã o pai dele ia sair pra trabalhar e quase passou em cima do praga, né? Daí a mãe dele e o pai dele tiveram que pegar ele e levar pra dentro de casa e dar um banho nele e jogar na cama. De manhã a mãe dele deu uma trollada nele, mas é burro mesmo. Foi lá, escondeu a carteira dele e disse que ele tinha perdido a carteira. E ele de ressaca saiu bater perna por toda a cidade procurar a carteira. Foi em todos os amigos, foi até na rádio lá anunciar que tinha perdido a carteira. Aí quando voltou pra casa, a mãe dele deu uma mijadona nele e entregou. Ela tinha escondido a carteira, mas é burro. Se não fosse o chupitinho de baleia, né? Eu não sei mais nada. E aí é bom, Hugo. Pessoal não trago forte, mas é bom. E outra cagada que ele fez depois. De velho isso aí, ele não conta, né? Ele viajando, ele tinha um Corolla. Aí achava que era um carão que dava pau em todo mundo. Aí uma vez na BR passou uma Land Rover por ele. Ele tava 160 e ela passou voando. Ele quis acompanhar a Land Rover. Foi lá e botou duzentão no Corolla, querendo... Indo pra livramento, a mãe dele falou. E daí não deu outra, né? Fundiu o motor no Corolla. Esse é burro. Esse chupitinho de baleia é muito burro, cara. Tá louco? Eu achei que eu era burro, mas ele me ganha. Ele me ganha. Então por hoje é isso aí, grosso. Uma hora ou outra eu conto, mas eu tô cagando. Ele que cê lasque. Keep up with that!